Na casa do campeão brasileiro de pôquer, João Bauer, e olha só, isso aqui é só do ano passado, foram sete troféus de BSOP. Já esses braceletes aqui, se somados todos, dá mais do que o PIB da Nicarágua, então olha só. Tô aqui na galeria de troféus do grande campeão, quase não dá pra te ver aí de trás. Você viu? Me fala aí, tem um preferido? Esse daqui é o preferido, ó. Um dos primeiros, né, até pela representatividade. É, esse foi o primeiro BSOP em 2015 que eu ganhei. E tem mais guardado ou são esses? Tem, tem muitos guardados ainda. Tem algum importante? Geralmente não tem o regional. Tem algum importante? Não, tem o bracelete do WCube que eu perdi. Perdeu, cara, mas eu vi que tem uma lembrancelha, pelo menos. É, eu perdi o bracelete, mas eu tenho a blusa, ó. Ó, vale muito ele mostrar a frente dela pra gente ver. Lentona. Legal demais. E o anel, né, tá faltando o anel aqui também. O anel do... Desse evento. Desse evento. Não é pra qualquer um não, né, gente, ó. E aí Obrigado.